Sai da frente que eu vou passar por cima Pega o leque e levou pra dar tu boca as minas Safado, pilantra, não pisar nem no que tal O hornetão gritado, mas tu ia parar Fale aí, entra na minha renta Vai de palma, faz o chico Pra simpatizante da lá, paguei o furo Não quero juntar em mim Boa, nós é moleque bom, mas nunca foge do conflito Periculoso, audacioso O alcançado pode acerter o chico Pega o leque e levou pra te dar tu boca as minas Fiel é meu refúgio, mas eu te amo, paciente Eu meto de dar o fio E talou, Gabriel, nossa vida eu quero Não tô de toda a sua espada E talou, Gabriel, nossa vida eu quero E talou, Gabriel, nossa vida eu quero E talou, Gabriel, nossa vida eu quero